Música Ora bom, salve salve rapaziada E então, como é que vocês estão? Bom, isto já está resolvido aí do gimbal, tá pessoal? Há pouquinho, pessoal, no vídeo anterior ficou assim o gimbal de lado Afinal o drone, o drone vinha andar direito, tá bom pessoal? Ok? O gimbal é que chegou a apontar para um lado, tá pessoal? E sabem porquê? Porque como vocês viram no outro vídeo Eu estive a... Olhem para a cor desta Iago Eu estive a... como é que ia dizer? Pronto, a meter aquelas... Aquela função do gimbal De conduzir o drone com a cabeça, tá bom? Deixem só escurecer aqui, assim, tá bom Estive a fazer isso, tá pessoal? Pronto, e depois não pusei o drone Eu devia ter aterrado o drone, saído da aplicação Ou depois ter desativado, tá bom? Ok rapaziada, bom Por isso é que ao depois ele deu o erro, tá? Ok? Bom Aí um grande abraço aí para todos Vocês Com um chico coração muito amigo Tá pessoal? Ok? Espero que vocês estejam aí todos bem Espero que vocês gostem aí dos videozinhos Tá rapaziada Ok? Bom Vamos passar aqui por baixo do... Do esponte Passar aqui por baixo dela, ó Xingling Bang-bung É um tiro? Bom Tenho isto aqui no manual Já estou a perder sinal Bom, assim Ele está a menos 100 metros De profundidade Do ponto de onde levantou Escurecer aí mais Assim mais um bocadinho Que estes barquinhos Tal Estavam Modo tripode É pessoal E foi por isso Que ele ficou Que ele ficou assim, tá? Ok? Olhem aqui os barquinhos Rapaziada Porra Não vou ter que pôr isto No automático Tá bom? Vou ter que pôr no automático Que é muito melhor Aqui a imagem, tá? Pessoal Bom Eu estou em... Deixem só Que eu tenho que me habituar Aqui ao botão Agora vamos passar Por cima da ponte Eu estou a utilizar isto aqui No modo manual Tá bom? Ok Houve aí um colega Que me perguntou Que... Pronto Que configurações É que eu uso Na minha câmera Manual Estou com o ISO 100 O shooter 1 1400 A abertura F.4 F.5 Pronto E depois é só acertar Aqui pelo 1 Pronto Ele depois também faz o acerto Se formos a ver Tá bom? O que é que está a passar Aquele... Ah vai Bichinho É pessoal Como vocês podem ver Eu agora estou com... Ó O gimbal está direito Tá bom? Vou meter aqui o modo Modo Sport Ó Para vocês verem Pessoal Ele ó Está direitinho Tá bom? Ele está a menos 70 metros Vamos lá levantar Que é para ir buscar sinal Tá bom rapaziada? Ele está... Agora está a direito Mas a culpa foi minha Tá? A culpa foi de Moá Pessoal Vamos lá passar para o modo GPS Olha ali o barquinho Bom pessoal Um grande abraço Forte coração Tá bom? Já está... E mesmo assim Ele está a menos E agora se eu fizesse Um long ranger daqui Que foi deste sítio Que eu atingi os 8 quilómetros Hein pessoal? Que foi lá para baixo Para sei lá bem para onde Man Deixem-me ver Foi daqui Lá para baixo Bem lá para o fundo Lá para... Sei lá bem para onde Para onde eu estava Já estávamos por cima da água Bateria 76% Um abraço aí para todos em geral Abraço aí ao Porto Forever Filipe Tá bom? Ok Abraço Hugo Aerodrone 4K Vamos... É... Vou pôr aqui um bocadinho mais claro Porque Está bom? Um abraço para todos vocês Que deixam aí comentário Um beijinho para a minha mãe Que ela... Tá bom? Ela está em França E ela assiste os meus vídeos Ok Este drone Anda rápido Para cacete Hein tia? Vamos lá ver aqui Este bagulho Oh... Oh... Isto deve ser uma pedreira Azita Qualquer Tá bom? A impressão minha Eu estou a ver ali uma piscina Tem aqui uma piscina Cara Acho que eu se baixar muito Vou perder sinal Que ele está a menos 50 metros Eu estou num ponto mais ou menos altinho É uma piscina É Está a mil trezentos e tal metros Isto é uma piscina Está quase a chegar aos cem metros Está a oitenta metros Oh... Piscina Já não está a tempo para piscina Está bom? É mas eu acho que o vou meter No... Eu não sei se terá Eu acho que está bem assim No manual Eu normalmente Os que utilizo mais no manual É o Mavic Pro Mavic Air E o Mavic Platinum Está bom? Ok Vamos escurecer Sim Aqui já está Muy Clarations Assim está melhor Assim já estou vendo melhor Tio Bom pessoal Aqui está Mais um videozinho Também já é tarde Vamos ali visitar Aquela Igreja Cacete Que estou a perder sinal já Tenho que o subir Assim já fui buscar Está rapaziada Bom É isso Muito obrigado A todos Vocês Obrigado pelas vossas Subscrições Vocês vão ver as horas Ali na igreja Já são para aí Umas cinco da tarde Está bom? Ok pessoal Até vou lá ver as horas Já agora Basicamente Que horas é que são? Deixem cá ver Se eu consigo ver Não são quatro e meia da tarde Já pessoal Quatro e meia da tarde Está bom? Vamos lá chegar ao pé do relógio Vamos pôr aqui O modo O modo tripé O tripode O modo tripode É um espetáculo Pessoal Uma pessoa quando está próximo Das coisas Olhem para isto Vamos olhar para baixo A ver se não é para aqui Numa árvore Não Olhem só que espetáculo Que o modo tripode Funciona Que maravilha Está bom? É muito mais mansinho Ali os sinos Da igreja É São quatro e meia Pessoal Estão a ver Vamos chegar aqui À beira do relógio Para ver os sensores Vais parar bichinho Não vais? Para Uxi Quase que vamos entrar Por relógio adentro Cacete Ele parou lá Está mesmo pertinho Com o caneco Quase que entrávamos Por relógio adentro Pessoal Cacete Olhe os sinos Ó Aqui os sinos E tal Vamos puxar Mas é para trás Assim É Ele está farto De vibrar Aqui o telecomando Está bom pessoal Olha que espetáculo Eu ponho o gimbalzinho Como eu quero Hã? Ó Ponho o gimbal Como eu quero Pessoal Olha Olha só Como eu quero Bom rapaziada Um grande abraço Forte aí De coração Para todos Está bom Olhem só Para esta paisagem Aí Maravilha E depois tem Uma coisa boa Que eu reparei Que descobri Há um bocado Ixi Olhem como é Que está o raio Tem que escurecer A imagem toda Para ali Cacete pessoal Vamos pôr aqui O ISO Assim O EV Aqui assim Deve estar bom Bom Vamos passar Para o modo GPS E vamos Voltar Vixe 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 Vá por Os Clarators Bom pessoal É mas eu vou pô-lo No modo automático Está bom Este Este Eu acho Que O Mavic 2 Pro Acho que uma pessoa Que é bom Tê-lo É no modo automático Pessoal Está bom Irregular o ISO Só Ok Bom Vamos ter Modo Sport É pessoal Ele fica com a inclinação E sabem como é O gimbal Não posso Só assim Não posso Estar com muitas coisas Levantar muito o gimbal Está bom Vem as 72 por hora Está rapaziada E eu estou Lá em cima À beira daquele castelinho Vamos passar para o modo 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 GPS Sim Vamos vir aqui Por este lado Vamos ver o que é que tem aqui Vermelho O que é aquilo ali Eu engano-me aqui no Engano-me aqui no Prontos No ISO Quando está manual Assim Modo tripode Quando a gente chega Quando a gente chega pertinho Das coisas Olha pessoal Só que ele anda devagarinho No modo tripode Vamos Expecionar aqui o bagulho Ele no modo tripode Anda mesmo devagarinho É uma bandeira É uma bandeira Que ali está Mas é um modo Mansinho É um modo Espetáculo Um modo tripode Vem pessoal É uma bandeira Está aqui uma bandeirinha Não está ali ninguém Não Bom Passar aqui para o modo GPS Vamos ver aqui Vamos subindo E o modo GPS Anda com gazão Pessoal Vocês Quem tem uma Avic 2 Pro Tem que ter muito cuidado Quando estiver próximo Das coisas Apesar que ele tem Os sensores Mas é Ter É ter muito cuidado Para É pá Eu vou ter que Usar o modo Vou ter que usar O modo O modo automático Neste drone Porque O modo manual Não me estou a safar Está bom Cacete E engano-me aqui Nos botões Porque no modo manual Funciona ao contrário Está bom Ok rapaziada Bom Aqui está mais um videozinho Apesar que no modo manual A imagem fica muito mais top Bom vamos deixar ficar assim Bom vamos deixar ficar assim E agora vamos lá Voltar para aqui Onde é que eu estou É que eu acho que fica muito escuro Também o tempo Também o tempo não está Não está assim muito xingling Bom pessoal Eu estou aqui Fiquem com mais este videozinho Um abraço forte De coração para todos Para todos Engano-me é ao contrário Para pôr mais claro Está bom Assim É porque Olha onde é que eu estou pessoal Estou aqui Basicamente estou aqui Estou aqui mesmo E até podia-me sentar aqui Naqueles banquinhos Aqui em cima É Desculpem aí pessoal Eu estou aqui Está bom rapaziada Estou aqui Ah mas tinha aqui Uns banquinhos aqui Espetaculares aqui Aqui da parte de cima Bom pessoal Vamos lá pôr Modo tripode E vamos fazer aqui Um take Aqui É isto Está bom pessoal Para terminar o videozinho Bom Rapaziada Um forte abraço Então para todos Ok Ah Vocês fiquem aí Todos bem Está pessoal Fiquem aqui com mais Uma imagenzinha Ok Vamos lá subir assim Um bocadinho E pronto É isso Eu acho que não vou ter tempo Para gravar Com o modo Desculpem Com o Mavic Com o Platino Está bom Já é um bocado tarde Ok Vou só ficar com estes Três vídeos Por hoje Do Mavic 2 Pro Tá Olhem para isto Rapaziada Isto sou eu Que estou a fazer Manualmente Pessoal Olha só O que é que Proporciona O modo tripode Vejam Olha Parece que é o drone Que está a fazer isto Por ele Mas não é Sou eu pessoal Está bom Olhem como eu não preciso Também é preciso Um bocadinho de dedo Certinho Tá pessoal Ok Olha só Mas com o modo tripode Que é o modo mais mansinho Facilita muito Vejam só Estou aqui Está bom Ter assim um dedinho Olhem só Que maravilha Ok Bom pessoal Vamos terminar aqui O bagulho Eu acho que no modo No modo Neste modo manual Acho que saem muitos Brancos Está bom pessoal Este modo tripode É um espetáculo Olhem para isto Rapaziada É meu Ó Olhem só É um espetáculo Este modo Este modozinho Tripode E foi uma coisa Muito boa Que a DJI fez Foi Foi ter metido Ter metido Este modo Modo tripode Metido aqui A função No telecomando Eu por exemplo Vou em modo FPB Com óculos Está bom Olhem ali Facilita muito Está pessoal Vamos ver aqui Os sinos Vamos lá Chegar mais perto Caraca Meu grande Sino Ó Modozinho Tripode Olha para isto Para isto Para espreitar Uma janela Pessoal Este modo tripode Com a BIC 2 Pro Para espreitar Uma janelinha Vamos chegar Mas é Vamos chegar Mas é para trás Porque Ele daqui a nada Pode ativar o go home Está bom Mas eu também tenho Tempo com essa menina Isto para espreitar Uma janelinha Pessoal Olha só Que maravilha O modo tripode Ó Como a pessoa faz Bateria 23% Bom pessoal Um grande abraço Forte coração Está bom Eu basicamente Estou aqui Vou vir por aqui Vou meter Modo GPS Caraca Olha o que ele anda O que ele anda De rápido Pessoal Vou posicionar Ó Ele já vai Ele já vai voltar Já vou anular Pronto Os vou anular E pico o drone Olha o barulho Da bateria E vou pico o drone Por aqui Vou aparecer Com o bichinho Por aqui Vamos passar agora Para o modo Tripode Assim Assim E eu estou aqui Pessoal Está bom Vou passar aqui Com ele Por cima de mim Escurecer A imagem Eu engano E vou pô-lo Mas é Num Vou pô-lo No Prontos No automático Pessoal Ó Eu passo aqui Por cima Da minha cabecinha Bom pessoal Fiquem todos bem Um grande abraço Forte de coração Está bom rapaziada Vou apanhar o drone Aqui na mão Está bom E é isso pessoal Um forte abraço Aí de coração Para todos O modo tripode É bom em tudo O modo tripode É bom em tudo Pessoal É bom para apanhar O drone na mão É bom para Prontos Para ir espreitar Uma janelinha Agora o gimbal Está direitinho Pessoal É no vídeo anterior Pessoal Foi o problema Foi esse Vou pousar o dronezinho Aqui O problema No vídeo anterior Foi que eu estava Com ele Em boa Não é E depois Ativei Ativei Aquela Prontos Aquela função Do lich Do gimbal Para as laterais Mas eu não gosto Isso pessoal Também foi uma maneira De experimentar E o que é que acontece E depois Estava com o drone Lá distante Como vocês viram Eu parei o drone E depois tirei O telefone Fora dos óculos E o que é que eu fiz Desativei aquela função Quando uma pessoa Desativei essa função Pessoal Não pode voltar A voar Porque ele a seguir Vai dar erro Vai acontecer Como aconteceu Ao gimbal Que parecia-me Que o drone Vinha andar de lado Mas o drone Vinha direitinho Afinal de contas O gimbal é que Vinha de lado Vinha virado Salvo erro Para o lado Esquerdo Para o lado direito Salvo erro Para o lado direito Era Acho que era Para o lado direito E o drone Quando chegou ao pé De mim Chegou-me direitinho Está bom Chegou direitinho O drone Vinha andar certinho Direitinho Mas o gimbal Eu reparei logo Que ele vinha assim De lado Está bom Pessoal Eu vou vos dizer uma coisa Eu não aconselho A quem tem Pessoal A quem tem Modos E aplicações Que possa utilizar O gimbal Para as laterais Pessoal Eu vou vos dizer uma coisa Eu não aconselho Porque acontecem Estes erros Que me aconteceu a mim Depois Eu desliguei o drone Voltei a ligá-lo Pronto Já acabou Ele ficou com Ok Mas não acho Boa ideia Pessoal Eu em O que eu gosto É do gimbal Movimento Para cima E para baixo O resto Virar para as laterais Pessoal Eu É com o drone Na mão Que faço isso Eu quero virar Quero virar a câmera Para os lados Epa Eu viro no telecomando Já por isso Ele roda Está bom Agora Não acho Uma boa ideia Uma pessoa Estar com um drone Ali Estar com o drone Parado E estar a virar A cabeça Para os lados Epa Pronto Eu não gosto Tá Pessoal Um forte abraço Fiquem todos bem Até o próximo vídeo Tá Abração para todos Desculpem os vídeos Compridos Tchau Tchau Pessoal Até o próximo É o último Vídeozinho de hoje Não vou voar Com a Avic Platinum Hoje Amanhã Que é quarta E quinta Vou voar Com Com os outros drones Tá pessoal Ok Um forte abraço Inscrevam-se aí no meu canal Visitem o canal Porto Forever Filipe Também O Guero Drone 4K Pessoal Tentem trocar ideia Uns com os outros Inscrevam-se no canalzinho De uns e de outros Pessoal Ajudem-se aí uns aos outros Tá bom Eu estou em Eu ainda estou bem longe De casa Ela está aqui E dá uns cor Agora quando ela fala Eu estou um bocado longe Ainda estou a hora Uma hora e pouco De casa O sol da canada Põe-se E vai ser um gelo Para ir embora Tá bom pessoal Fiquem todos bem Até o próximo Tchau tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho